Salve Piazada Cervejeira, como que vocês estão? Estão com saudade da gente? Porque a gente estava com saudade de vocês galera Então, decidimos voltar aí, fazer uma receitinha pra galera E não vamos voltar com uma cerveja muito comum né Vamos pegar mais pro nosso estilo Então galera, aqui tá a panelinha, vocês não conseguem ver porque eu tô gravando sozinho Mas hoje nós vamos fazer uma Imperial Sour Buscar aí um pouco mais de 9% de álcool Fruta pra caralho, pra ficar uma delícia E bem azeda também né galera, não se esqueçam Então galera, 50 graus aqui, já já vamos deitar os malte Outra coisa, como eu vou fazer na panelinha chinesa A capacidade de malte dela é limitada Então eu precisei fazer um double mesh Nós vamos fazer hoje um double mesh O que que é isso, o que que significa isso? Coloquei aqui a quantidade de malte total Não vou fazer lavagem, se você quiser pode fazer, mas eu não vou fazer E o seguinte, joguei metade dos grãos com a água total Terminou a mostura certinho? Tiro esses grãos, coloco a outra metade Assim a gente vai aumentar também a eficiência E vamos conseguir fazer uma cerveja alcoólica no equipamento mais limitado Beleza galera? Então vamos agora jogar os maltes Uhul, tava com saudade de vocês, vamos lá Beleza galera? Aqui ó, tô com os maltes já moídos Comprei lá no meu grande amigo argentino Não vou mostrar minha cara agora Porque senão eu não mostro o jogador dos maltes aqui pra vocês Receita bem simples de fazer galera Só a quantidade de maltes que é É um pouco grande né? Mas como a gente dividiu aqui no nosso double mesh Aí fica viável pra todo mundo Tirar a tampinha aqui Vou dar aquela mexidinha bonita né? Belezura Vamos colocar agora o A parte superior aqui do fundo falso Que é o topo falso Limitador Agora é só Tampar, ligar a bombinha de recirculação E esperar galera Aumentar agora Tá 50 graus né? Vamos aumentar a temperatura agora pro Pros 63, 64 E por aí Esperar o Conversão dar tudo ok E daí já vamos trocar os maltes Jogar o próximo E pau Vocês vão ver como vai ficar massa aberta aí galera Como já Desceu bastante aqui Passou bastante moço Agora eu vou levantar mais um nível aqui A panelinha Deixa eu erguer pra vocês verem Aqui Aí Beleza Vocês conseguem ouvir o barulhinho aqui ó Tá pingando bastante Passando bastante moço Agora sim 5, 10 minutos Daí trocamos os maltes Beleza pessoal Já tirei os grãos aqui Agora eu vou deitar Deitar não Vou descer aqui o Nossa panelinha aqui de dentro Nosso bag Beleza Tá fecho Coloquei ele aqui O que eu vou fazer agora Vou jogar mais malte Colocar minha tampinha De refrigerante Pra não Pra não deixar os grãos entrar No tubo aqui Já saiu da frente Vamos jogar grão de novo Vamos jogar grão de novo É como se a gente recomeçasse a mostura Só que com uma água Só que com uma água já Já doce Beleza Joguei uma alta Agora eu vou mexer Tirar minha tampinha Beleza Beleza Aí Enquanto isso Já vou Enquanto tá escorrendo Já vou aumentar a temperatura Aqui pra fervura Não é porque Não vamos perder nenhum tempo Vamos subir a temperatura Aqui Beleza Pode subir a câmera Já tá escorrendo aqui A nossa Nossa cervejinha Que vai O nosso mosto Vamos Tirar uma desse dado Antes e depois da fervura Né, Eric? O Eric tá gravando ali agora E Vamos botar pra fermentar Essa cerveja Então galera Começou a fervura aqui Tá bem alta a espuma Agora vamos jogar Apenas 15 gramas De tetnanger Pra dar 5 de BU Pode vir Vamos ver se não vai dar Um boy over, né? Jogar bem devagarzinho Tá com um cara Que vai dar boy over Pô, tem 25 litros Aqui fervendo Panela cabe Cabe uns 50 Aí no total, cara Não sei por que Tanta espuma Também acho Olha galera Show de bola, né? Vamos ferver aí Durante uma hora A próxima A única edição Que a gente vai fazer É faltando 15 minutos E essa Estamina, né? É o nome, né? Estamina da bio4 Para nutriente Para nossa fermentação Bom pessoal Acabou de Desligar a resistência aqui Agora eu vou fazer Um whirlpool Para resfriar A nossa cerveja Lembrando que são só 20 litrinhos Então é fácil Para resfriar Tudo Agora eu vou Vou esperar uns 20 minutos Até parar aqui bem Decantar bem O lúpulo E tal Aí a gente começa a resfriar Já vou montando Jocador de calor Separando a bombona E pau Beleza Valeu E aí galera Aqui ó Terceiro, quarto dia De fermentação Viemos jogar as frutas Na verdade Polpa Das frutas Estamos utilizando Aqui 8kg De Goiaba Pêssego Maracujá Esse formatinho aqui Com o Marcelo Xavier Nosso amigo Tanto ama Reformularam o modelo Agora é fácil Você só Já saiu a polpa Agora vem que Cameraman Só que a gente não esperava O seguinte Que a quantidade De polpa Fosse trapassar Também A altura do moço Já está lá no fundo E outro problema Estão em Curitiba Agora está um frio Desgraçado E Pode ser Vai parar a fermentação Vou pegar um aquecedor De quarto E vou Vou pegar um aquecedor De quarto E vou E vou Meter aqui dentro Para esquentar As cervejas Senão não vai ter jeito Não Não vai fermentar 8kg Para 20 litros Galera Será que está bom? Vou tampar aqui Estou misturando o CO2 Vou tampar Daí a cervejinha Pronto Deixar fermentar Essa quantidade De polpa E vamos ver O que vai dar Se vai dar bom Ou não Beleza? Daí galera Beleza? Estamos aqui com a Imperial Sour Medir a densidade Inicial e final Ficou com 8.7 D'álcool Ficou com um pouco Menos que a gente Desejava Por causa da densidade A garrafa fez Que não conta a pressão A garrafa Foi o finalzinho Então não encheu tudo Vamos colocar aqui No copo Bom Basei certo Pelo menos A corzinha Ficou bem turva Bem legal Está pegando Na cara? De cara Vem o aroma De goiaba Fudido E Bem menos De pêssego E de maracujá Já é algo que eu Vou mudar Para a segunda receita Mas está animal Está show de bola Galera Está pesada Mudarei algumas coisas A respeito da fruta Como eu falei E também do corpo Porque o corpo Ficou baixo 1012 A FG ficou baixa 1012 Está animal Galera É isso aí Valeu por assistir Um abraço Fique com Deus Tchau